Aleluia Jesus Quem conhece a Sina pode cantar também Tua palavra Senhor É luz para o meu coração É lâmpada para os meus pés Tua Espírito Santo dentro do som Em Tua presença Senhor Prostado de encontro meu bem Portanto ó meu Deus o que eu darei Ó meu paizinho Tudo que sou Tudo que tenho é Teu Espírito Santo Meu Consolador Tua graça me basta Senhor Ó meu paizinho Tudo que sou Tudo que tenho é Teu Tudo que eu deixei no altar de Deus Obrigado Pai Obrigado Jesus Obrigado Espírito Santo Por esse banquete que Tu vais nos dar essa noite Comece a agradecer a Jesus A nosso coração em nome de Jesus Tua palavra Senhor Tua palavra Senhor É luz para o meu coração É lâmpada para os meus pés Do Espírito Santo Do Espírito Santo Tentro sou Em Tua presença Senhor Tua presença Senhor Mostrado de encontro meu bem Portanto ó meu Deus o que eu darei Olha paizinho Olha paizinho Tudo que sou Tudo que tenho é Teu Espírito Santo Meu Consolador Tua graça me basta Senhor Olha paizinho Tudo que sou Tudo que tenho é Teu Tudo que eu deixei O altar de Deus Se você aprendeu Ponte comigo Olha paizinho Tudo que sou Tudo que tenho é Teu Espírito Santo Meu Consolador Tua graça me basta Senhor Olha paizinho Tudo que sou Tudo que tenho é Teu Tudo que eu deixei O altar de Deus Entre tu Meu Consolador Ficam novos, Senhor Jesus, essa noite.